Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter do Coluna do Fla, e hoje a gente está aqui na sede do Flamengo na Gávea para acompanhar a apresentação oficial do time de basquete para a próxima temporada. Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter do Coluna do Fla, e hoje a gente está aqui na sede do Flamengo na Gávea Número 12, Rafael Mineiro, Número 16, Olivinha, Número 15, Rafael Machel, também no campeonato, Número 13, Juan, também no campeonato, Número 32, Zeke Guerra, Número 71, Léo Tomézio. É um dos nossos grandes objetivos dessa temporada, a conquista da Champions League. Deixar um convite para todos, que prestigiem a nossa equipe, que não é à toa que eles são chamados de Orgulho da Nação, e podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo para continuar sendo, por muito tempo ainda, ou para sempre, o Orgulho da Nação. Obrigado. Minha décima quinta temporada aqui no clube, eu acho que já vivi um pouquinho, já tem uma história aqui no Flamengo. O Gustavinho falou que o time está mais novo essa temporada, que é uma grande presa aqui, né, também novinha aqui no Flamengo. Após a apresentação oficial do time de basquete do Flamengo, o norte-americano Zach Graham, que chegou ao elenco robroneiro neste ano, comentou sobre sua expectativa para a próxima temporada. Zach disse que espera ganhar, pois é um competidor, e que o time do Flamengo possui muitos jogadores experientes, e que já conquistaram títulos anteriormente. Então, estamos preparando para ela agora. Música Música Música